Falar pra vocês que as vezes os caras fazem algumas coisas que eu realmente não consigo entender a motivação PEDRA E vamos de promoção do dia da loja Mastery Tech Hoje é esse lindo colar magnético super viral do Tik Tok Ele é dois em um e o pingente possui corações magnéticos que juntos formam o trevo de quatro folhas Que simboliza a sorte e o outro simboliza o amor Pra se presentear ou dar de presente nas opções Prato e Dourado Link na descrição ou comentário fixado Seja bem-vindo Oi, Malu, esse é meu irmão Dudu. Ele quer muito saber se algum dia tu quer ir treinar com ele. Ele te acha muito, muito linda. Oi, meu nome é Matheus Pinheiro, tenho 21 anos e moro sozinho nos Estados Unidos. Não acreditem nele, pessoal, ele está disseminando fake news. Ele não mora sozinho nos Estados Unidos e eu posso provar. Com uma rápida pesquisa no Google, é possível ver que nos Estados Unidos existem 331,9 milhões de pessoas. Ou seja, não, ele não mora sozinho nos Estados Unidos e ele está mentindo. Não acreditem nele, pessoal, isso é fake. Que curso você fez? Me fale imediatamente que eu vou pagar o que... Nobody's gonna know. They're gonna know. O que é isso? Muito obrigado Tava uma bosta Meninos, eu estou disponível Meninas também Arrasou Eu também Meninos e meninas Eu estou disponível Ah, qual é, mano? Ó, mosca Ah, qual é, mosca? Porra Metia mó marra de papamila Lá no bagulho lá Quem é da época, tá ligado? Que passava no 11 Ah, e agora quer meter o papo de kit Nada contra o kit não, mano Mas qual é, mano? Mosca metia série de homens Lá na novela lá, mano Agora quer meter o papo de kit Lá é ele, mano Depois de, pô Depois de velho, mano Amor, foi você que deixou Aquele vaso cheio de bosta? Não precisa falar mais nada, não Você está muito mal educada Jurema Você está muito mal educada Fecha esse teu cu Tá com o cu aberto, porra? Tu tá de sacanagem Quem dorme após as 23 horas Está se matando Alguém sabe me informar Quanto é que está um caixão Que eu estou quase morto E aí O que é isso? O que é isso? Se Deus quiser, um dia eu posso ter uma dessa Aí ele olhou pra mim e falou assim Como couveira é difícil, hein? Você nunca vai ter uma caminhonete dessa Isso aí você pode tirar de cogitação Aí eu falei, é como couveira um dia eu vou enterrar o senhor Se Deus quiser É você e me Tell me what you need, what you need, girl Yeah, every night's the same Going out all night Club full of beautiful people, alright But no one here is looking like you do And I don't need another rendezvous I'm done with all these meaningless conversations Oi, churrasco Aqui é minha filha, Thaisa Ela quer saber se você Quer tomar um choque com ela hoje Ela acha você muito lindo Oi, tchau I didn't want to die Ih, o plantão da Globo deixou todo mundo com medo Era só pra dizer que o atual comandante do exército foi demitido e trocado pelo comandante militar do sudeste Presta atenção O Bolsonaro só favela pra patrão E trabalhador Presta atenção Quem te emprega e quem te paga é seu patrão Tomara que seja minha concorrente no Enem Tomara Música O mais legal desse vídeo é que na hora que você para pra ver os policiais, eles estão tudo com a mão na arma fazendo o trabalho deles Não tem um policial olhando Os policiais teriam olhado e se distraído do que deveriam fazer Música 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 Música